Música Veja nesta edição, sancionada a lei que autoriza a circulação de táxis de sete lugares em Belém. E ainda na capital paraense, preço do açaí continua subindo. Professores da Universidade Federal do Pará entram em greve por tempo indeterminado. O projeto de lei proíbe exigência de cheque calção para atendimento em hospitais. A arquidiocese de Belém recebe terreno para construir Fazenda Esperança. Especialistas discutem qualidade do conteúdo na internet. Patrimônio histórico e arquitetônico da cidade velha tombado pelo IPHAN. E engenho Murutuku retrata a memória de Lande e lembra a batalha da cabanagem. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 16 de maio, já está no ar. Os táxis são opções de transportes nos grandes centros urbanos. E aqui em Belém, acaba de ser sancionada a lei que autoriza a circulação de táxis de sete lugares e de táxi lotação. A lei foi sancionada no dia 1º deste mês e deverá ainda ser publicada no Diário Oficial do Município. Além do táxi sete lugares, uma outra modalidade aprovada foi do táxi lotação, na qual o taxista poderá estabelecer itinerários semelhantes à rotina das linhas de ônibus cobrando por passageiro. Em relação à modalidade de táxis com capacidade para transportar sete passageiros numa única viagem, será feita uma mudança no registro de concessão profissional do taxista que deverá adquirir um veículo de modelo adequado. Vem suprir a necessidade do cliente, das cooperativas, associações, o qual este serviço não era colocado à disposição. E agora, com essa liberação, com certeza terá uma oferta muito grande para o cliente e para as associações poder fazer uso desse serviço. Começa a valer a partir de hoje uma nova tarifa de táxi em Belém, assinada pela Companhia de Transportes do Município. O reajuste foi de 15,18%. Uma corrida que custava R$ 20,05, por exemplo, passa a custar a partir de hoje R$ 23,09. No caso do táxi lotação, os taxímetros serão retirados dos veículos e passará a ser cobrado o valor individual, atendendo principalmente a pessoas que precisam se deslocar na cidade de forma rápida e que não têm condições de custear o valor integral de uma corrida. Já no caso dos táxis de sete lugares, que pretendem atender públicos específicos, os benefícios serão outros. Nós temos associações e cooperativas que têm um grande número de clientes que são portadores de deficiência e sentem a necessidade, a dificuldade de transportar a cadeira de roda. Transportar o passageiro nem tanto, porque a gente coloca ele no banco. Mas a cadeira de roda, muitos dos carros não cabem nessa cadeira de roda. Então nós estamos buscando e já temos um número de associação, de cooperativa, de associados que também almejam em adquirir esse tipo de veículo, trazendo mais um benefício para esse público-alvo, que é o deficiente. A promotoria dos direitos do idoso recorrerá à decisão da Justiça que suspendeu o direito de gratuidade aos idosos e deficientes físicos em cinemas de Belém. A promotoria solicitou a cópia da sentença para analisar o conteúdo e pediu vistas ao processo para conhecer o argumento das empresas de cinema e o teor completo da decisão liminar. O juiz Marco Antônio Castelo Branco, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, declarou inconstitucionais duas leis municipais que garantem o acesso gratuito de idosos e portadores de deficiência em estádios, cinemas, teatros e estabelecimentos de lazer e cultura, licenciados ou fiscalizados pelo município de Belém. E ainda em Belém, o preço do açaí continua subindo. O reajuste chega a 24%. É o que aponta o último balanço feito pelo Diese. Fruto característico do Pará, o açaí registra uma trajetória de alta nos preços nos quatro primeiros meses de 2012. 25 pontos de venda foram analisados e os preços variam de acordo com o local. O açaí do tipo médio, mais consumido pelos paraenses, fechou o mês de abril custando entre R$ 9,00 e R$ 13,00 nas feiras livres. Nos supermercados, o litro do açaí custa entre R$ 13,98 e R$ 14,90. O açaí do tipo grosso, antes comercializado em média R$ 14,85, agora é encontrado a R$ 17,16 o litro. O estado do Pará é o maior produtor de açaí no país. 600 mil toneladas são produzidas por ano. Mesmo assim, a previsão é que o preço do açaí continue a subir no mês de maio, podendo até mesmo bater um recorde de aumento devido ao período de entre safra do produto. As exportações de carne bovina nos primeiros quatro meses deste ano somaram quase 349 mil toneladas. Esse número representa uma queda de 1,49% na comparação com o mesmo período de 2011. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. A receita com as exportações entre janeiro e abril foi de 1,66 bilhão de dólares. A Rússia continua sendo o principal comprador da carne bovina brasileira. Este ano, o país adquiriu mais de 89 mil toneladas em relação a 2011. Professores da Universidade Federal do Pará entram em greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. A decisão da UFPA segue a orientação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, a partir de amanhã, os professores da Universidade Federal do Pará iniciarão uma greve. E para falar sobre essa ação, eu converso agora com Rosemê Meguins, que é diretora-geral da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará. Rosemê, qual é o motivo da greve? Eu diria que é o descumprimento parcial de um acordo firmado no ano passado entre o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, com o governo federal. No sentido de que nós estávamos, naquele momento, tentando dialogar acerca de uma proposta apresentada pelo governo de reestruturação da carreira docente, que em nada agradava a categoria. Uma vez que ela crescia a já existente carreira, uma nova classe ao final dessa mesma carreira. Isso implicava em distanciar cada vez mais a nossa possibilidade de aposentadoria e criava uma série de critérios difíceis de serem alcançados, além de que vislumbrávamos apenas aumento daqui a cerca de quatro, cinco anos. E nós já não temos aumento significativo desde 2008. Seria quase que um congelamento de salário. Por conta disso, a categoria docente propôs, apresentou uma nova proposta de reestruturação de carreira para dialogar com o governo. Diante do impasse, uma vez que o governo não abria a mão da sua proposta, houve, então, naquele momento, na mesa de negociação, uma sugestão de acordo emergencial. No que consistia isso? Uma das gratificações que compõem o nosso salário seria incorporado ao vencimento básico e, depois, acrescido um valor, um percentual de 4% de reajuste a ser executado a partir de março, 1º de março de 2012, este ano. Enquanto isto acontecia, essa era uma parte, a segunda parte do acordo correspondia a uma discussão, uma negociação acerca do projeto de carreira docente, onde o MEC apresentaria sua proposta ao governo federal e os professores à sua, no sentido de tentarem harmonizar essas duas propostas e fecharem algo que pudesse ser satisfatório para ambos. E o que propostas vocês trazem para a greve amanhã que vai começar? Bom, dialogar acerca da nossa carreira, porque precisamos ter salários dignos, precisamos ter condições de trabalho dignas, precisamos ter valorização e uma educação de qualidade. Como é que ficarão as atividades aqui na universidade? Amanhã, um ato público, às 9h30, marca a deflagração da greve. O comando se instala ainda hoje para desenvolver toda uma programação de ocupação com aulas públicas. Nós pretendemos que a população conheça, compreenda o que significa isso, de que maneira nós vamos trabalhar, como é que será essa negociação e a nossa perspectiva é que nós consigamos ter resultados positivos e benefícios para a população inteira. As aulas, todas as aulas paralisarão? Pela decisão da categoria, sim. Como não é possível cerceamento da liberdade de qualquer indivíduo, nós não podemos impedir um ou outro professor de agir em contrário. Nós queremos contar com a compreensão e com respeito à decisão coletiva tomada na Assembleia. Rosemary, muito obrigada por suas informações. E o tempo da greve dependerá muito das negociações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O SENAC no Pará vai ofertar, este ano, cerca de 5 mil vagas para os atendidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. As chamadas para o Pronatec são específicas para cada segmento. Estudantes da rede estadual de ensino, trabalhadores, beneficiários e dependentes dos programas federais de transferência de renda e as inscrições, aliás, as pré-inscrições para os alunos da rede pública estão abertas até hoje e devem ser realizadas na escola onde o aluno está matriculado. O SENAC oferece 1.700 vagas distribuídas entre Belém, Castanhal, Parauapebas e Santarém. E na capital paraense, as inscrições serão feitas pela Fundação Papa João XXIII. O cheque calção é o nome dado a uma espécie de garantia de pagamento posterior a um serviço ou produto. Na última semana, foi aprovado um projeto de lei que criminaliza a exigência desse tipo de cheque para atendimento em hospitais. O projeto de lei nº 034, de 2012, foi aprovado pelo Senado e deverá passar pela sanção presidencial. A partir daí, se tornará uma lei federal e será agregado ao Código Penal Brasileiro. Dessa forma, quem continuar realizando esse tipo de exigência para prestação de atendimentos em hospitais, será responsabilizado criminalmente. O importante é o consumidor saber que deve imediatamente denunciar. Todos esses casos abusivos que exigem do consumidor, cheque calção, qualquer outro tipo de cobrança que o consumidor impõe condição ao consumidor é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor e é proibido já por uma resolução da INS desde 2003. Mas, com mais um apoio que teremos na esfera criminal, o consumidor também poderá denunciar em delegacias mais próximas ou até mesmo nas delegacias dos consumidores. O hospital ou aquela entidade que vier a praticar esse tipo de crime poderá ser presa em flagrante. A pena para esse crime poderá chegar a três meses de prisão. Em situações em que o estado do paciente se configure como grave, a punição poderá chegar a um ano. Em casos de morte, a pena poderá triplicar. Tenho sido questionado sobre as novas regras da caderneta de poupança. As duas dúvidas mais frequentes são quanto ao financiamento imobiliário e sobre qual o motivo da alteração. Vou tentar responder de forma bem simples. O novo modelo não afetará o financiamento imobiliário. Pelas regras do Sistema Financeiro Nacional, 65% do dinheiro depositado na caderneta irão para o financiamento da casa própria. Era assim e continuará sendo assim. Quem sonha com a casa própria pode esperar apenas duas possíveis novas mudanças. Aumento dos prazos de financiamento e a continuação da queda nas taxas de juros. Quanto ao que motivou o governo a decidir por uma medida tão impopular, é que, para que a taxa Selic pudesse continuar caindo, a caderneta deveria sofrer estas alterações, pois ela começava a competir com produtos financeiros mais importantes para a economia nacional, como, por exemplo, fundos de investimentos atrelados em renda fixa e títulos do governo, negociados através do Tesouro Direto. A medida foi acertada e nós, brasileiros, devemos nos acostumar com a redução nas rentabilidades provenientes dos investimentos financeiros. Em uma economia estável e confiável como a nossa, não existem investimentos que reúnam segurança, liquidez e alta performance de rendimentos. Para todo bônus, há um ônus. Tudo bem, concordo que não é tão fácil assim aceitar a mudança em algo tão tradicional quanto a caderneta de poupança. Afinal, ela foi criada por Dom Pedro II e faz parte da cultura nacional. Mas novos tempos trazem novos cenários. Até a semana que vem. A Câmara Federal aprovou medida provisória que prevê a redefinição dos limites de sete unidades de preservação na Amazônia. São o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, o Parque Nacional Mapinguari, do Parque Nacional da Amazônia, da Floresta Nacional de Itaituba I, da Floresta Nacional de Itaituba II, da Floresta Nacional do Crepuri e da Área de Proteção Ambiental Tapajós. A redefinição atende às exigências ambientais e facilita a construção de hidrelétricas no país. A medida provisória já está em vigor e a redação aprovada pelos deputados terá que passar pelo Senado. E a Câmara também aprovou o projeto de lei que acrescenta ao Código Penal a tipificação de crimes praticados pela internet. Entre os crimes previstos no projeto está a violação do mecanismo de segurança de um internauta com o fim de coadulterar ou destruir dados ou informações. A pena estabelecida para este caso é de detenção de três meses a um ano e multa. De acordo com a proposta, se a invasão resultar na obtenção de conteúdo privado, segredos comerciais, industriais ou informações sigilosas, a pena prevista passa a ser de seis meses a dois anos de reclusão, mas multa. Caso os crimes sejam praticados contra representantes dos três poderes, governadores, prefeitos, entre outras autoridades, a pena será aumentada. E você acompanha ainda nesta edição. Arquidiocese de Belém ganha terreno para a construção da Fazenda Esperança. Especialistas discutem qualidade do conteúdo de informações na internet. O patrimônio histórico e arquitetônico da Cidade Velha é tombado pelo IPHAN. E em gênio, Murutuku retrata a memória de Lande e lembra a Batalha da Cabanagem. A Arquidiocese de Belém ganhou um terreno para a construção da Fazenda Esperança, entidade da Igreja Católica que trabalha na recuperação de dependentes químicos. A escritura foi assinada na manhã desta terça-feira na Cúria Metropolitana. Carlos doou o terreno localizado na ilha de Najatuba, que fica no rio Praticuara, em Mosqueiro. No espaço físico será construída a Fazenda Esperança de Belém. Quero somar com as famílias que se preocupam com a Arquidiocese, a paróquia Nossa Senhora do Ódio Mosqueiro e a própria Arquidiocese de Belém, na ajuda dos jovens e até senhores com problema de droga, alcoolismo, que assola a nossa ilha de Mosqueiro, não só o Mosqueiro, como o Pará num todo, e é uma solução. Da obra social Nossa Senhora da Glória nasceu a Fazenda Esperança, que possui 111 casas espalhadas pelo mundo inteiro, dando para os dependentes químicos uma reabilitação baseada na partilha de vida em comunidade. A recuperação dos drogados só pode vir através da evangelização. A experiência de uma vida comunitária de igreja, de vivência da palavra de Deus, tanto que os que passam pela fazenda já sabem disso aqui. Você só permanece de pé se você estiver vivendo a palavra de Deus. Esse é o caminho que a Fazenda Esperança tem implantado em seus diversos centros e também no acompanhamento posterior dos jovens ou adultos que nela se recuperam. A Fazenda Esperança, que será construída em Belém, se somará a outras três que já existem no Pará. Em Abaitetuba, destinada ao público feminino, e em Bragança e Óbidos, que são casas masculinas. A Fazenda Esperança de Belém também será destinada ao público masculino. Após o trabalho de reabilitação, as pessoas que estavam nas fazendas continuam recebendo orientações através do grupo Esperança Viva. O desejo de querer ficar é fundamental para aquelas pessoas que querem se livrar do álcool e da droga. Esse desejo de querer se libertar. Depois é o acompanhamento com o jovem ou com a moça também, que é a questão de saber a vontade de querer realmente ficar, de passar um ano na fazenda. E isso faz com que também as famílias acompanhem esse trabalho. É um trabalho coletivo, porque não só envolve as pessoas que estão indo para o tratamento, mas sim as pessoas que estão em casa, porque também fazem parte desse tratamento. E a gente vai construindo passo a passo, até a pessoa se internar ou buscar alguma solução para aquele problema que vem buscar. A Fazenda Esperança é um bonito trabalho social que tocou o coração do comerciante Carlos. É como se eu tivesse renascido, porque eu tenho tido tantos frutos, tantos jovens que tenho levado para lá e voltam recuperados. E é uma satisfação imensa, não só para mim, mas para toda a minha família. A própria comunidade mosquerense hoje se sente parabenizada. Um sonho sonhado por muitos. A Fazenda Esperança de Belém apresentará resultados mais rápidos com o apoio da sociedade. Para a Arquidiocese de Belém, este é um momento de grande importância. Para que nós convoquemos agora a sociedade. Já temos sinais muito positivos da parte do governo do estado. Esperamos encontrá-los também da parte da Prefeitura de Belém, da parte das empresas que existem em nossa região, a fim de que possamos efetivamente, no tempo mais breve possível, implantar esta Fazenda da Esperança aqui em Belém. Nesta manhã, o Rio Negro, em Manaus, atingiu a marca de 29,78 metros, batendo o recorde da cheia histórica de 2009, quando registrado de 29,77 metros. É a maior cheia em 110 anos, desde quando começou a ser feita a medição no porto de Manaus, em 1902. Na capital amazonense, a enchente do Rio Negro atinge 16 bairros, com inundações em casas e comércios. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação é reflexo das fortes chuvas que ocorreram na região metropolitana de Manaus e no extremo norte do estado. No centro de Manaus, as inundações do Rio Negro atingem diversos pontos turísticos da capital. Na era digital, buscar informações via internet é um recurso interessante e muito utilizado, mas especialistas discutem se a qualidade do conteúdo encontrado é a mesma do conhecimento disponibilizado nos livros tradicionais. Acesso imediato a tudo, assuntos científicos, eventos, notícias. Poucos vivem sem internet hoje, mas especialistas alertam que as horas gastas online são inimigas da leitura tradicional. Os adolescentes são os maiores vilões. Até os trabalhos da escola são pesquisados na internet. Eu vou na internet, eu aperto lá o que eu preciso, aí se aparecer, aí eu boto lá no texto, aí eu vou anotando a parte mais importante e depois faço resumir. Desde que foi inaugurado o infocentro desta Biblioteca Pública de Belém, a procura é grande. Os monitores tiveram que determinar regras para a utilização do computador. E o que mais preocupa é a qualidade do conteúdo encontrado. Na internet você não tem segurança de dados, qualquer pessoa publica, qualquer pessoa... Então, quem é estudante já vem com uma carga dessa superficialidade ou sabe de alguma forma, quando é estudante universitário, que precisa ter as referências do conteúdo. Então, eles já vêm e pedem. Outra coisa que a gente está sentindo aqui da experiência da Biblioteca Pública é a questão dos professores exigirem que não sejam trabalhos feitos na internet. Quero referência de livro, de periódico, de um folheto, enfim. O receio dos especialistas é que o computador substitua o conhecimento pela informação. Online, o usuário adquire diversas informações de maneira rápida, muitas vezes superficiais e até mesmo descartáveis, que correspondem apenas a uma necessidade imediata. Espectadores da internet afirmam as vantagens infinitas do meio e dizem que basta utilizar com cautela. Realmente existe uma certa superficialidade, mas dependendo de como você usa a internet, você acaba encontrando fontes mais profundas, um artigo, inclusive até o próprio TCC, uma monografia na internet. Ou seja, você tem as duas coisas, tem algo mais sucinto, mas você também tem algo com uma certa profundidade, entendeu? Então realmente depende de como você utiliza a sua ferramenta. Chega a ser um conflito para quem não consegue ainda saber como utilizar a internet. Ela não precisa ser um conflito, ela pode ser um instrumento de auxílio à pesquisa. Ela há de ser, ela surgiu para isso. Então eu penso que na verdade a internet existe para todos, ela é democrática. E ela há de ficar cada vez mais democrática. Mas é preciso saber pesquisar. Opiniões à parte, ainda fica a dúvida. Será que a leitura na internet substitui os livros tradicionais? E ainda falando sobre internet, segundo dados do Levantamento Brasil Conectado, hábitos de consumo de mídia e internet é considerado o meio mais profundo de comunicação e importante para 82% dos entrevistados. As pessoas ouvidas pelo Instituto são homens e mulheres usuárias da rede e têm entre 15 e 55 anos. Mais de 40% dos entrevistados passam pelo menos duas horas por dia navegando na internet, enquanto apenas 25% gastam o mesmo tempo assistindo TV. A internet parece como a atividade preferida por todas as faixas etárias, de renda, gênero e região, quando se tem pouco tempo livre. O Centro Histórico de Belém é um cenário que traz à memória o período de ocupação da região amazônica. Esse conjunto de patrimônio histórico e arquitetônico da Cidade Velha foi tombado pelo IFAM. O governo federal protege 23 bens do Centro Histórico de Belém, um total de 800 imóveis. Com a proposta aprovada na última semana pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o número de edificações tombadas subiu para 2.800. São prédios espalhados pelos bairros da Campina e Cidade Velha. O tombamento traz novas possibilidades, não só no sentido de divulgação desse patrimônio, como também de captação de recursos para investimento na recuperação. Além do cuidado com o patrimônio, o parecer relata que os dois bairros são protegidos por elementos naturais, como a Bahia, o Igarapé e a Lagadiços, constituindo ainda hoje um dos maiores conjuntos urbanos do país. Para o tombamento, o IFAM levou em consideração que o conjunto formado pelas praças, os casarões, as igrejas e os larcos de Belém são suficientemente expressivos para retratar a história urbana da cidade. Depois de reconhecido o valor histórico, urbanístico, arquitetônico e paisagístico de Belém, cabe ao poder público trabalhar para preservar os espaços. Não dá para ser um projeto nem só do município, nem só do IFAM. O ideal é que seja um projeto em parceria, o ideal é que seja o governo do Estado, o município e o governo federal, e com a participação dos moradores. Um monumento que materializa nos dias de hoje a história paraense e a memória do arquiteto Antônio Landi. Estamos falando do Engenho Murutuku. As ruínas da capela que pertence ao Engenho Murutuku estão localizadas numa área de aproximadamente 2.800 hectares, tombadas como patrimônio histórico e cultural da União. O espaço atualmente pertence à empresa brasileira de pesquisas agropecuária Embrapa. Hoje, só restaram os traços neoclássicos da capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição. O Engenho Murutuku foi construído no século XIX e entrou em ruína em 1850. O engenho funcionou com energia de maré, nós temos evidências disso. O local da roda d'água é sujeito à energia de maré, à inundação periódica do pré-mar, durante o qual a água era retida através de barragens e depois liberada durante a vazante para fazer funcionar a roda d'água. Posteriormente, o engenho foi transformado em energia a vapor e perdurou até o final do século XIX. Existem no terreno dois prédios construídos há alguns anos que serviriam de espaço para exposição, mas também estão em ruínas. É um pavilhão construído em 1996, que seria um pavilhão de exposições por conta de uma ação, um termo de conduta, que teve um ajuste de conduta, melhor dizendo. E depois, lá atrás, nós temos um outro prédio que seria um laboratório para guarda de material proveniente de pesquisas ao longo da alça viária. O Engenho Murutuku revela que a comercialização açucareira ultrapassou as fronteiras da região nordeste, construído na época da colonização europeia na Amazônia. A própria arquitetura imponente que nós temos aqui e no exame da documentação histórica, nós vemos sempre presente a inclusão do Engenho Murutuku nas listas de engenhos aqui da região. Até um exemplo, em 1790, que existiam cerca de 100 engenhos e engenhocas aqui próximos, o Engenho Murutuku era um deles. Inclusive, também, em 1860, há notícias da presença do Engenho Murutuku ainda produzindo. Há registros de que no espaço do Engenho Murutuku existiram a Casa Grande, local onde moravam os donos do engenho, a senzala, que abrigava os escravos, o engenho em si, que produzia o açúcar e a água ardente, e também a capela, restaurada pelo arquiteto italiano Antônio Landi. Segundo informações, a capela teria sido construída pela Ordem dos Carmelitas em 1711. Se tem notícia da presença de Antônio Landi, o arquiteto de Belém, aqui nesse sítio, como proprietário, a partir de 1766, tendo, inclusive, morrido aqui no final do século. A partir de então, o Engenho passa a propriedade para os herdeiros, os filhos, a filha do Landi casou com um militar, e depois o Engenho, se tem notícias dele, já na segunda metade do século XIX, inclusive com o registro fotográfico do Antônio Fidanzo, um fotógrafo aqui muito famoso, e mostrando que havia uma vida contínua nesse espaço físico aqui, que tinha os proprietários, os trabalhadores, os escravos e escravizados que trabalhavam aqui também, que eram índios e também africanos. O historiador explica que o Pará chegou a contar com mais de 40 Engenhos e que o local teve relação com a guerra da cabanagem. Um dia na vida, vamos dizer assim, do Engenho foi esse do acampamento, que seria o acampamento dos cabanos antes de um ataque a Belém. Mas, além disso, o que é importante é que nós estamos tratando o Engenho como um local, num cenário de um processo histórico. Um lugar cercado pela natureza que revela passagens importantes de pessoas que influenciaram a história de nossa cidade. Segundo documentos de época, Antônio Lande teria escolhido o Engenho Murutuku para morrer. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho